Música Descobrindo o Vaticano Os meios de comunicação de São Pedro Na Via della Conciliazione, Praça de São Pedro Há um complexo de prédios Num deles fica a central de imprensa do Vaticano Com a central tenta-se criar novas relações Entre a igreja e os meios de comunicação É uma relação difícil e incerta Embora o Concilio Vaticano II Tenha mudado muitas coisas Embora os últimos papas Tenham usado os meios de comunicação E embora a igreja seja exemplo de transparência A igreja encontra-se no mesmo plano De outras instituições internacionais A conferência de imprensa na Sala Estampa É o ano de 2000 A relação do Vaticano com os meios de comunicação Nos primeiros 70 anos do século passado Caracteriza-se pela mútua desconfiança Existiam a rádio e o jornal L'Osservatore Romano Realizavam-se registros para filmes e TV Mas os meios de comunicação e o Vaticano Entreolhavam-se com desconfiança A relação entre a igreja e os meios de comunicação É uma relação que viveu períodos diferentes Até o Concilio Vaticano II A relação foi complicada Havia poucos meios para conhecer o Vaticano O meio oficial era único Os meus amigos que trabalhavam no Vaticano Antes de mim Lembram que na audiência Podiam entrar poucas pessoas E precisavam estar de frac Até mesmo os fotógrafos Os fracos desapareceram Ficou à distância e a vida paralela Tudo mudou quando Karol Wojtyla É eleito o novo Papa João Paulo II João Paulo II é o primeiro Papa Que vem à sala de imprensa Que convoca a reunião de imprensa Dentro dos aviões Em diversas partes do mundo João Paulo II Dá entrevistas por rádio e televisão João Paulo II Força os meios de comunicação A servido Em todos os momentos do seu pontificado Acompanhá-lo em todos os momentos do seu pontificado Sia leodato Gesú Cristo I mentissimi cardinali Pela primeira vez na história, o Papa do Camarote das Bênçãos não se limita a abençoar e pronuncia um discurso. O Papa conversa com milhares de fiéis concentrados na praça. Os incontáveis fiéis não imaginam que está diante deles o Papa que será chamado pela imprensa americana de Volteva Superstar. Quem faz dele uma superestrela? Eu penso que os meios de comunicação criam as superestrelas. Sem dúvida alguma, João Paulo II foi uma superestrela sábia como agir calorosamente com os meios de comunicação. Por isso, os meios de comunicação gostavam de estar com ele. Câmaras de fotografia e de televisão registram cada passo e cada palavra. João Paulo II entra para a aldeia global sem medo. Graças ao Papa, a Igreja tenta encontrar uma maneira de estar com os meios de comunicação. O Papa não permite que façam dele um escravo dos meios de comunicação. Ele usava os meios de comunicação para cumprir a sua missão. Não sei quem pode lembrar-se desse facto, o Papa em Fátima rezou 20 minutos diante da figura de Santa Maria, agradecendo a proteção no atentado. 20 minutos com câmaras de todo o mundo, direcionadas para ele. Para a televisão, 20 minutos de silêncio é um drama. Ele não se importava, queria rezar e rezou. Era uma maneira simples que o Papa usava. Era uma maneira simples que o Papa usava. Nunca antes tantas pessoas viram um Papa. Nunca antes um Papa dominou a Igreja como João Paulo II. As pessoas que sempre olharam para um padre local como autoridade de suas vidas podem agora olhar para o próprio Papa. Ninguém esperava que o Papa cumprisse esse papel. A Igreja não descobre os meios de comunicação até o período de João Paulo II. Na metade do século XX é editado um jornal, mas desde os anos XX funciona a rádio do Vaticano. A Igreja cria os meios de comunicação. O problema era como usá-los. Precisamos lembrar que Pio XI fundou a rádio do Vaticano. Sem dúvida, um novo meio de comunicação que marca novo começo. Nos tempos de Pio XII temos o uso da TV, mas a João Paulo II associa-se ao surgimento da TV do Vaticano. A coragem mostrada por Pio XI no uso da rádio, que era novidade, faz com que esse Papa receba o título de percursor no uso dos meios de comunicação pela Igreja. A Rádio do Vaticano foi fundada há cerca de 70 anos atrás, com Pio XI. O Papa inaugurou pessoalmente a rádio, cujas instalações estavam situadas nos jardins do Vaticano. No ponto mais alto, quase em cima da estação de comboio, o construtor do emissor de ondas era o próprio Guglielmo Marconi, inventor da rádio. Marconi, de fraca e condecorado, apresenta ao Papa a sua obra. Pio XI decide criar a rádio do Vaticano durante a conciliação com a Itália e o surgimento do país do Vaticano, dando a possibilidade de possuir um emissor. Coisa que o Vaticano antes nem poderia pensar. Depois, durante o período de totalitarismo, Pio XI percebe que para ter contato com o mundo, apesar das limitações de liberdade em diferentes partes do mundo, a rádio de ondas curtas era uma ferramenta indispensável. 34 anos depois, o Papa Pio XII inaugura o emissor de rádio de forte potência. A rádio moderniza-se. São instaladas novas antenas de recepção. Há emissores de potência de 100 kW. O sinal da rádio Vaticano sendo emitido em ondas curtas pode chegar aos cantos mais distantes do globo. A rádio Vaticano foi criada pelo Papa de acordo com as exigências da modernidade, para poder emitir a voz do Papa. A primeira notícia da rádio foi lida, atingiu a todos aqueles que possuíam rádio naquela época. A rádio permitiu o envio da voz do Papa para todo o mundo. Não é por acaso que a rádio emite os seus programas em diferentes idiomas, por exemplo, em chinês. Sabemos que na China a igreja encontra muita dificuldade. A rádio de forte potência. A Igreja aprecia a utilidade de possuir rádio própria. A rádio não é somente o meio que ajuda o Papa no seu serviço, mas leva a Igreja para onde não há liberdade de imprensa. Mas a Rádio Vaticano também é testemunha de eventos dramáticos na história da Igreja. Obrigado, amigos. Obrigado. Um tempo atrás, eu ressentido as registrações do atentado. Ouvi a notícia do atentado na Praça de São Pedro, comentado ao vivo pela Rádio Vaticano. A Rádio Vaticano fazia transmissão. Ouvi o apresentador e confesso que me surpreendeu pela calma e pelo empenho emocional. Mas, ao mesmo tempo, consciente de tudo o que acontecia na praça. Sem dúvida alguma, foi um momento dramático, tratado com raro profissionalismo. A Rádio Vaticano é maravilhosa. Você está acostumado com a Rádio Vaticano em seu serviço para a Ásia do Sul. Aqui é a notícia. Na quarta-feira, dia 28 de setembro, o Papa Bento XVI volta ao Palácio Apostólico depois de descansar no Castelo Gandolfo. A Rádio Vaticano é maravilhosa. Castelo Gandolfo, residência de verão. É outubro do ano 2005. Numa das salas do Palácio, a equipe do Canal 1, da TV polaca, prepara-se para a entrevista. O entrevistado é o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI. 50 anos atrás, isso não seria possível. O Papa que concorda em dar uma entrevista para a TV é o símbolo dos novos tempos, a relação que ainda não está livre de desconfiança. Em todos os lugares, a Igreja Católica luta para criar contato adequado com os meios de comunicação. Creio que dentro da Igreja se pensa, vamos conversar com os meios de comunicação somente quando quisermos. Às vezes a Igreja não aceita que o público decida sobre o que quer saber da Igreja. É importante lembrar que há uma certa distância dos meios de comunicação no próprio Vaticano. Eles são controlados por uma elite descrente que nem sempre é amigável com a Igreja. Surgem suspeitas que os meios de comunicação seculares são o atual inimigo da Igreja. Então existe razão para sermos cuidadosos, porque tudo o que falamos pode ser mal interpretado. Isso requer proteção. Psicologicamente é compreensível, mas nem sempre aplicado. São dois horas da manhã. Dentro de instantes, inicia-se a audiência semanal na Praça de São Pedro. A equipe CTV, centro televisivo Vaticano, a mais nova instituição do país, prepara-se para a transmissão. O centro televisivo Vaticano foi inaugurado em 1983, durante o pontificado de João Paulo II. Surgiu sob a direção de João Paulo II. Com o desenvolvimento da televisão no mundo, surge a necessidade de uma estrutura de televisão própria. Entre as pessoas que ajudaram na criação do centro televisivo, está o Monsenhor Stanislav Djivic. Trabalhando na Praça de São Pedro, a equipe de televisão do Vaticano diferencia-se das equipes de qualquer outra estação. A diferença são os casacos pretos, camisas brancas e gravatas pretas. Os nossos cameramen sempre trabalham perto do Papa ou entram na biblioteca privada, onde o Papa se encontra com importantes personalidades. Precisamos manter as boas maneiras. Pessoas em contato com as grandes personalidades precisam mostrar boas maneiras no vestir e no comportamento. Pessoas em contato com as boas maneiras no vestir e 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 no vestir. Pessoas em contato com as boas maneiras no vestir e no vestir e no vestir e no vestir e no vestir. Pessoas em contato com as boas maneiras no vestir e 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 no vestir. Pessoas em contato com as boas maneiras no vestir e 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 no vestir. Pessoas em contato com as boas maneiras no vestir e no vestir e no vestir e no vestir e no vestir. A televisão do Vaticano é diferente. A sua missão é registrar os eventos e vender o material para as estações em todo o mundo. Transmitir os eventos e as cerimônias da igreja. Não emite programas próprios. O Vaticano possui rádio, jornal, página web, mas não se decidiu a ter uma estação de TV com programas próprios. Por quê? No caso da televisão, a situação é diferente porque até hoje o Vaticano não se decidiu a criar, de uma estação própria, onde poderia transmitir e propagar notícias por meio da TV. Literalmente falando a questão de criação de uma TV, do ponto de vista financeiro, exige muitos esforços. Acham que o Vaticano tem muito dinheiro, mas não é verdade. Por isso não se permite uma TV com programas em várias línguas. Na gráfica do Vaticano é impresso o jornal L'Osservatore Romano, inaugurado em 1861. É o órgão mais antigo dos meios de comunicação do Vaticano. O L'Osservatore Romano não surgiu como órgão de alcance comercial e público. Surgiu como jornal especializado que imprimia na íntegra os textos dos discursos do Papa, anúncios, artigos e comentários importantes. Salento que não surgiu como jornal comercial de grande alcance. Em 1949 o jornal surge em francês. Depois surgem as edições em inglês, espanhol, português, alemão. A edição polaca data de 1980. Nos manuais de jornalismo, L'Osservatore Romano é o quinto mais importante. Mas nós não nos guiamos por essa classificação. A nossa classificação é a do coração e a da fé. A quantidade de venda não é importante, cumprimos a missão. Penso que todos deveríamos fazer a mesma coisa. Os meios de comunicação do Vaticano, da imprensa e da televisão, não buscam lucros. A falta do aspecto comercial é única no mundo nesse caso. São os meios de comunicação que servem ao Papa. Servem à verdade da Igreja. Não criam sensacionalismo. Não disputam pelos leitores. Como o Papa, podem permitir-se ser originais. Eu não gosto de fazer fotos oficiais. As pessoas mudam de expressão estando perante a lente. Gosto de fotos simples. Durante o trabalho, audiências e outras situações. Mas fiz também muitas fotografias oficiais, mesmo agora com o Bento XVI. Para isso, é preciso paciência, para que a pessoa se sinta relaxada. Para esquecer que está diante das lentes. Os trabalhos de uma pessoa criam a imagem do Papa. Imagem que tem como meios jornais, internet, TV, chegando a milhares de pessoas. Os materiais da TV Vaticano estão presentes em milhares de canais. A rádio do Vaticano chega a todos. Muitos jornalistas acompanham as viagens do Papa. Hoje o Papa pode atingir mais pessoas, utilizando-se da TV ou a rádio, que funcionam como alto-falante na transmissão da sua mensagem. Os jornalistas, apesar de tudo, contactam o Papa com as pessoas. A voz do Papa chega a lugares muito distantes. O mundo hoje é dominado pelos meios de comunicação. A igreja cria o seu próprio meio de comunicação, esforça-se para ter relações com o mundo. O resultado ainda não é claro. Mas ao atingir os meios de comunicação, a igreja atinge o mundo. A igreja lucra com a discussão ao longo do processo, pois a sua voz está a ser ouvida em todo o mundo. A igreja lucra com o povo. A igreja lucra com o povo. A igreja lucra com o povo. A igreja lucra com o povo.